O salva do salva de Deus chegar assim, vamos Guimar! Vamos, Guimar! Quando ele brigar com você, eu estou aqui E se ele não te dá valor, tem meu amor Você sabe a dor que eu estou, sempre ao seu dispor Conta comigo, mulher, se ele não vai, eu vou E quando a solidão te pegar, de madrugada Criou pra congelar o seu corpo, não pense em nada Pega o telefone, me liga, que eu vou pra você Conta comigo, mulher, e deixa eu cuidar de você Vamos, Guimar! Eu vou te dar o que ele não te deu O grande amor da sua vida Mas eu vou comigo, esquece esse cara Diga a ele adeus Eu vou te amar como ninguém te amou Esquece esse filme de terror Nossa moreninha e decena de uma abelha Tirando o mel da flor E quando a solidão te pegar, de madrugada E o frio congelar o seu corpo, não pense em nada Pega o telefone, me liga, que eu corro pra você Conta comigo, mulher, e deixa eu cuidar de você Eu vou te dar o que ele não te deu O grande amor da sua vida O grande amor da sua vida é eu Mas eu vou comigo, esquece esse cara Diga a ele adeus Eu vou te amar como ninguém te amou Esquece esse filme de terror O nosso amor é lindo, é cena de uma abelha Tirando o mel da flor Eu vou te dar o que ele não te deu O grande amor da sua vida é eu Mas eu vou comigo, esquece esse cara Diga a ele adeus Eu vou te amar como ninguém te amou Esquece esse filme de terror O nosso amor é lindo, é cena de uma abelha Tirando o mel da flor Olha os dois apaixonados do samarino Chega Quero te abraçar apertando Te quero Te quero Te apertar no meu corpo Te quero Te falar desse amor E beijar você E beijar você Pela vida inteira Quero Esse fogo me queima Te quero A cada hora A cada hora que passa A cada hora que passa te espero É maravilhoso É maravilhoso encontrar A felicidade que nós dois achamos um ao outro E beijar você Cheguei duas horas antes do ter visto em casa Cama bagunçada, roupa esclaviada Tudo bagunçado, bolsa pra lavar Parou com carvalho na frente e sem cantar o pneu Meu coração disparou, bebeu E ela tava tão apavorada Tentou com essa tona vermelha, os cabelos molhados Toda desansada com o couro manhã Se fosse uma atriz, ganhava um troféu Quando me viu, assentou, não parou de falar Mentindo o fim do novo pra justificar Eu pinto aqui, estava num hotel E vaza, pega suas mãos e depois vaza Você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava num hotel com outro cara E agora descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza, pega suas mãos e depois vaza Vaza, pega suas mãos e depois vaza Você só brincava com o meu amor É isso aí, gente Por aí, fazendo essa grande cobertura, tá bom? Vamos lá que tá seguindo mais uma Essa vai especialmente pra todas as perigosas e lindas Vou conversar Eu nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas ainda o nada Você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor E deu ordem de prisão Corri, fugi, mas você me acertou Valeu meu coração Perigosa e linda Mas com toques, sedutor Perigosa e linda Perigosa e linda Cheito de bandida Uma bandida Chamada amor E agora presa eu estou As garras do teu amor Não vou Escapar do amor Você disse Você disse Vou atirar Eu grito e vou me apaixonar Atire, atire, atire Perigosa e linda Mas com toques, sedutor Mas com toques, sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Aô, perigosa e linda Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toques, sedutor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Alô, meu amor Alô, meu amor Sou eu, sou eu Me pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Me pedindo pra voltar Alô, alô Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, segurança Dança, maravilha Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô, segurança Fica de olho em mim Repirando as lembranças Meu amigo de segurança Lembro quando a gente se amava E a gente brigou E a vida continuou Longe dos lugares Que ela vai, eu vou Na dor eu confesso Segurança eu peço Sem ponha um minuto Em meu lugar Sei que a vida me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela Eu vou brincar Alô segurança Maravilha Ouço o que se apaixonado diz O meu amor tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Alô segurança Maravilha Ouço o que se apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Olha o quarto doce Chega lá A gente se encontrava E pra manter segredo Era sempre o mesmo lugar Hotel de virada estrada Era a nossa parada Pra gente se amar Pra gente se amar Naquele quarto eu te amei E de amor me entreguei Fui a paraíso Mas o último encontro Ela marcou e não veio Perdia meu juízo Sabe, cara? No quarto doce daquele poder Diz Eu me entreguei por inteiro Foi amor verdadeiro Como pôde acabar No quarto doce daquele motel Maravilha Maravilha E pode passar mil anos Pra estar em meus planos Ainda vou te encontrar Um abraço amigo do Cristian Barruta Diretor da Argentina O quarto doce daquele motel Alôzinho A gente quer deixar um beijão especial Pra nossa grande amiga Um copo de cerveja Dentro do estado Sobremesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Num corre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa vez Eu a perdi E hoje chora a falta Desse amor Aqui a conheci Nessa vez Eu a perdi E hoje chora a falta Desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cair na mesa O seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto Três por quatro Bora dançar juntinho Com a gente assim Um copo de cerveja E um saco sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Num corre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meu amigo Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa vez Eu a perdi E hoje chora a falta Desse amor Aqui a conheci Nessa vez Eu a perdi E hoje chora a falta Desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cair na mesa O seu retrato Veja amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto Três por quatro Olha o peito mais apaixonado do Brasil É mais uma do São Marino Pra gente recordar Grande caberinha Eu sinto antes Vou tentar te esquecer Tirar do peito Esse amor Que me incomoda Te dei meu mundo Minha vida Por inteiro Fui passageiro Dentro do seu coração Pra te arrependa Esse peito Apaixonar Pra te esquecer Que é só Da somar E cerveja Ficamos juntos Só lhe entrar E eu na mesa E acordamos Tão distantes De você Não se preocupe Não se torna Nesse pobre coração Sente aqui meu grande amigo Nós precisamos conversar Faz saber da minha vida Me desculpe E seu chorar Tô sofrendo aqui sozinho Com o coração quebrado Foi covarde E foi bandido E estou pagando O meu pecado Hoje ela está com o outro Está tentando me esquecer Com o momento de ciúmes Não sei como vou viver Magoei seu coração Sei que fiz tudo Ela lutou por esse amor E por mim foi desprezado Vou pedir perdão a ela E joelho aos seus pés Pra dizer que eu a amo Diz Diz pra ela meu amigo E sem ela eu não vivo Ela é a mulher que eu amo A força e o amor do San Marino A gente canta assim Só quem ama pra saber a força do amor O que sente na verdade o coração É um prazer que se confunde com a dor Sentimento tão profundo de emoção Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar o tempo todo, proteger Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você É grande o mistério da paixão e do amor Um segredo que ninguém nos revelou Uma força poderosa Um sentimento tão profundo Que às vezes nos dá alegria E outras vezes solidão e incertezas O coração apaixonado no peito fica queimando Falo porque amei Falo porque amei E nesse ponto que quem vem Fica pra sempre a cicatriz Quando se ama de verdade Um desejo de querer sempre estar perto Contemplar, cuidar o tempo todo, proteger Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você Te abraçar e te beijar Te tocar e acariciar Esse é o amor que eu sinto por você O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você Infinito, tão sincero e tão bonito Toda vida eu vou te amar O amor é uma força tão divina Sentimento que domina Só quem sente pode explicar O amor que eu sinto por você Infinito, tão sincero e tão bonito Toda vida eu vou te amar E essa aqui foi a homenagem do... Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Eu tô querendo sentir o seu cheiro Provar dos seus beijos Tocar sua mão A natureza quando foi criada Usou com carinho toda perfeição Me fez a ser esse ser delicado Hoje é meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou, morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar e esferrar Eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vem daquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena Dia que fecha fortemente armado Eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou O teu sorriso me pegou, morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar e esferrar Eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vem daquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena Dia que fecha fortemente armado Eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou Cerca as asco e dá pra guerra Na ruxa A tudo no sentido, você não quer dormir Respira parceria, eu não me sinto Larga dela Larga doce dela Essas horas ela deve tá perdida no bar Vai sair carregar aí A minha amiga pega Larga dela Carga doce dela Cerca as asco e dá pra guerra Pegue a melhor amiga dela Basta a foto e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se junta ela Cerca as asco e dá pra guerra Pegue a melhor amiga dela Basta a foto e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se junta ela Cerca as asco e dá pra guerra Pegue a melhor amiga dela Basta a foto e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se junta ela Cerca as as asco e dá pra guerra Pegue a melhor amiga dela Basta a foto e marca ela Só pra ver a cara dela Quero ver se junta ela Não dá pra ser bonita Cerca as asco e dá pra guerra Cerca as asco e dá pra guerra Legal de mais gente Vamos dançar, vamos dançar Porque tem gente É o coração de perna do Samarino chegando aí É que as mulheres pensam que tiveram meu coração E não tem saudade, não sofre em paixão Não parece angústia e não abra a tristeza Se algum dia ainda gostar alguém Vou ver se não amo Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa os roubos De cartaz na mesa Simbora, simbora no bailão do Samarino Vamos recordar mais uma aí A última vez E me apaixonei Só fiz em pensar Agora eu penso duas vezes antes De me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Não me dê cobranças, goste numa porra Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que tiveram meu coração E não tem saudade, não sofre em paixão Não parece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar alguém Vou ver se não amo Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa os roubos De cartaz na mesa Vai, 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 vai Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu lhe dê de bander Já de cedo o seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo Pra te esquecer E as mulheres pensam que tiveram meu coração E não tem saudade, não sofre em paixão Não parece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar alguém Se algum dia ainda gostar alguém Vou ver se não amo Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa os roubos De cartaz na mesa Vai, 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 vai É que as mulheres pensam que tiveram meu coração E não tem saudade, não sofre em paixão Não parece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar alguém Se algum dia ainda gostar alguém Vou ver se não amo Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa os roubos De cartaz na mesa Vai, 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 vai E pintou uma paixão Vamos que vamos com você, Marino Seu coração, coração, coração E pintou uma paixão na minha vida Um caso complicado pra resolver Os olhos com um mar, sorriso lindo Um pouco de saudades no amanhecer Um beijo tão ardente no coração A pele arrepia de prazer Um toque de magia é o amor De um caso complicado pra resolver Um pouco do perfume na minha roupa A paciência é sua lanche de rir E nas próximas de uma noite eu fico louco Na boca sem meu sim de açaí O olhão de chão põe com bombom O bebê de pôr e só pra ti Me lembro do batom da sua boca No meio da saudade eu sofri Vai! Olha a misturinha, mais uma doção Com um cheiro de perfume barato Me batom pela roupa inteira Diz que tava jogando bola Com outro time Eu quero ouvir quem sabe canta Mas quem é? Pra que livrar a vidinha? A última feijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que livrar a vidinha? Arroz com beijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Ele leva outra pra quando é fora E depois um bolso de minha Cheio de casa sujo de graxa É brincar só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que livrar a vidinha? Arroz com beijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que livrar a vidinha? Arroz com beijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Ele leva outra pra quando é fora E depois um bolso de minha E depois um bolso de minha Cheio de casa sujo de graxa É brincar só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que livrar a vidinha? Arroz com beijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra que livrar a vidinha? Arroz com beijão me enjoa Sempre é bom uma misturinha Não tem uma misturinha Alguém me enjoa Alguém me enjoa Alguém me enjoa Alguém me enjoa De um sabão Em cima da cana E um apaixonado Já sonho tão libertante Ela que estava ausente Apareceu no meu lado Também lembrei de ti, meu amor Seja do jeito que for Quero esquecer o passado Algo me diz que você ainda tá afim Algo me diz que você ainda me quer Algo me diz que você ainda me ama E sonha em ti a ser minha mulher Algo me diz que você ainda tá afim Algo me diz que você ainda me ama Algo me diz que você ainda me ama E sonha em ti a ser minha mulher Sei, sei Posso ser, sei Toda vez que estou com você Muda minha cara Minha boca fala Fala, fala, mas não diz Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois já falamos de tudo Mas tem um segredo Que eu tenho medo Medo de falar Pois é Você só me vê como amigo Meu Deus, que castigo Me apaixona E fala do ex-namorado Não vê que ao seu lado Está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo Que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem E viver ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Amigo, eu estou apaixonado Fica amor Por favor, não diz amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te ser de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Da mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama público Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo só eu Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que a paixão não morreu Seguem os amigos da página Vamos de barras aí aqui atrás Vamos de barras Vamos de barras Hoje eu tô na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um tal de santão Sua passão eu tenho boa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Eu já quero mais Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Um disse que iria viver só pra gente Que o seu coração seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando o olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me encanta Eu não vou aceitar me deitar como alguém Que pensa em outro enquanto me ama Me sigam chamando Noites mal dormidas Vidas divididas Por uma paixão Amor descontrolado Coração marcado Pela solidão Estou pela verdade Efeito da saudade Sem você aqui Vivo por viver Vivo por viver Tentando entender Por que te perdi Cada minuto me passo Longe de você Faz fim com o povo E nunca vou te esquecer Te amar tanto assim É amar ou é ruim Eu vivo sonhando Vou acreditar Meu dia vai voltar Eu sigo te amando Cada minuto me passo Longe de você Faz fim com o povo Que nunca vou te esquecer Te amar tanto assim É amar ou é ruim Eu vivo sonhando Vou acreditar Meu dia vai voltar Eu sigo te amando Quem gostou faz barulho Me pote aí Eu sigo te amando 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 Obrigado.